Hoje, a nossa S vai ser a respeito da crase. Vamos relembrar algumas regrinhas da crase, regrinhas básicas, e que já ajudam bastante na hora de escrever. Por exemplo, uma regra básica é essa. Sempre que nós tivermos uma palavra feminina e substituirmos essa palavra por uma masculina e o A virar ao, nós vamos usar crase. Como assim, Tia Diva? Por exemplo, vou à confraternização. Eu não sei se vai crase ou não. Então, eu transformo a confraternização numa palavra masculina. Põe o encontro. E aí, eu digo, vou ao encontro. Logo, esse A vai usar crase. Sempre na frente de horas. Às três horas. Locuções adverbiais femininas, que lembrem tempo, lugar e modo. Às vezes, às pressas. Às vezes, tempo. Às pressas, modo. Não usamos crase antes de palavras masculinas. Por exemplo, vou a pé. Não vai crase. Por quê? Porque pé é uma palavra masculina. O pé. Vou a cavalo. Cavalo é uma palavra masculina. O cavalo. Sal, a gosto. O gosto. Feito a prazo. O prazo. Então, sempre precisam observar se a palavra a seguir for uma palavra masculina. Nós não utilizamos crase nesse A. O pé. O pé. O pé.